Quando alguém precisa de alguém Tudo me parece tão normal Mas no fundo alguém precisa ser feliz Quando alguém precisa de amor O peito então precisa se rasgar Deixando entre a gostosa essa paixão Quando alguém precisa de zabar É um bom senão da que um colo seja seu Quando alguém precisa de chorar Esteja perto, amanhã vai ser você Quando alguém precisa enlouquecer É que existe alguém que pode ser pior Quando alguém precisa esquecer Aí para tudo Deixa o tempo ser melhor Quando alguém só precisa É sinal de que nada vai bem 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 Esse alguém só precisa entender Tem alguém que precisa também É sinal de que nada vai bem É sinal de que nada vai bem É sinal de que nada vai bem Não parece tão normal Mas no fundo alguém precisa ser feliz Quando alguém precisa de amor O peito então precisa se rasgar Deixando entre a gostosa essa paixão Quando alguém precisa desabar Quando alguém precisa desabar É bom sinal pra que um colo seja seu Quando alguém precisa de chorar Esteja perto amanhã vai ser você Quando alguém precisa enlouquecer É que existe alguém que pode ser pior Quando alguém precisa esquecer Aí para tudo Deixa o tempo ser melhor Quando alguém só precisa É sinal de que nada vai bem É sinal de que nada vai bem Esse alguém só precisa entender Tem alguém que precisa também Quando alguém precisa de alguém É sinal de que nada vai bem É sinal de que nada vai bem É sinal de que nada vai bem